Tava onde? Tava em Campos Jordão. Tava em Campos Jordão. Né, românticos cozinha, pô, como é que é o negócio, não é isso aí? Como é que tá o negócio da... Tava romântico, pá, só... Só alegria. Jantinha. Jantinha. E aí veio de Campos Jordão, de manhã cedo saiu. Isso, saí de lá às oito da manhã. Ah, pra chegar aqui. A previsão, não é, era chegar às dez e meia. Isso. Quando eu cheguei em Santo André, eu falei, pô, ô Verdun. Pô, o Verdun tá em Santo André, não era em São Paulo? A localização de Santo André, mano. Tu tá tanto pra caralho, né? Mas o engraçado é que quando tu botou aqui, tu foi me mostrar, né, cara? Ele foi me mostrar. E deu aqui. E deu aqui. Que loucura, né? Como é que pode? O Brasil é Brasil, né? Bota o endereço. Como é que tem dois endereços ou três endereços com o mesmo nome? Como assim não pode, velho? Né? Tá louco. E deu no meu e deu no Dashanti, hein? É mesmo? É. No Waze? Ela foi no Waze, o meu foi no Google. No Google. Eu não baixei o Waze ainda. Não acredito. Não. Tá creio que eu nunca pedi comida no iFood? Não. Bom, meu Deus do livre. É verdade isso, Zó. É verdade, cara. Tu prefere ir até o local. Eu nunca usei o iFood, velho. Tu nem tem. E quando eu peço, eu peço no WhatsApp de amigos lá em Florianópolis, né? Aí eu pego ali e eu... Sim. Não peço pelo iFood, cara. Que loucura. Mas qual é que é da pira do negócio? É muita... Muita... Como é que é? Modernidade pra minha cabeça. É. Que nem o meu irmão... A Negabete também. O meu irmão, ele não pede nada... Ele não compra nada online. Que ele acha que vão colonar o cartão dele. Ó. Ele vai... Pô, imagina, né? Teu cartão aí... Como é que é? Black? É Black? Porque Deus o livre, né? Não compra nada que é espiado. Outro dia, olha que loucura. Ele foi me mandar um dinheiro pelo PayPal. Daí, eu tinha que mandar 300 dólares, alguma coisa assim. E aí, ele... Tá, vou fazer. Eu mandei pra ele o PayPal. Aí, ele pegou e mandou 10... Eu falei, Filipe, mandou 10 dólares? Ele disse, não, não. Só pra fazer um teste. Só pra testar. Pra ver se era tu mesmo. Eu te juro, só. Ele mandou 10 pra ver se era eu mesmo. Aí, eu falei, tu tá louco, Filipe. Daí, ele mandou o restante, entendeu? Que loucura, né? É, eu sou assim também, cara. É meio antigão, antigão. Cara, se eu tiver que fazer uma negociação internacional, irmão, eu vou pedir pra alguém porque, velho, eu não confio. Quer ver se essas factory de luva, luva uniforme, é muito mais barato eu mandar fazer no Uzbequistão. Mas, velho, confia agora. Pá, e hoje em dia tá foda, né? Saca? E golpe em cima de golpe, né? Eu já tomei golpe de uma empresa de Fortaleza, não vou tomar golpe de uma empresa do Uzbequistão. Tomei, velho. Tomou um vai-cavalo? Bonito. Tomei um vai-cavalo, velho. Eu também tomei um... Aí, por ser eu, na pressão ali, o cara me mandou depois de seis meses. Sim. Mas uma galera no Brasil aí, velho, tomou um arré dessa empresa. Eu também te vi um cara também que... Eu até contei aqui outro dia que aconteceu isso também num golpe, mas é que o meu amigo tava junto com ele e no começo eu pensei que não ia ser golpe, daí deu um dinheiro forte na mão do cara, cinquenta mil dólares, assim, toma, bluff. E começou a render o que ele tinha prometido, começou a render, aí depois estacionou e eu falei, ô, como assim? Daí eu mandei mensagem, né? Porque ele falou, o negócio é o seguinte, eu não quero voltar minhas origens. Ele, como assim? Daí eu pergunto pro meu amigo, o que ele quis dizer com isso? Eu falei, ô, meu, devolve dinheiro pro Verdunço, não vai dar tumulto. Vai dar ruim. Aí o cara não depositou lá nos Estados Unidos, mas depositou no Brasil. Então devolveu o dinheiro. E pra te ver como são as coisas, um cara que faz golpes, estelanatário, esses caras tem vida curta, já morreu, né? Ah, é? Aí morreu. Não, não fui eu que mandei. Imagina o cara falar assim, foi eu, não, 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 dá pra ver. Mais outro. Não, não, aconteceu uma situação que ele foi cobrar um cara, olha que loucura, tem tudo filmado no YouTube. Ele, em Camboriú, foi cobrar um cara na frente de uma barbearia, tava o cara na frente, eles discutindo, sem som, aquela coisa de câmera de vigilância, né? Hum, de som de vigilância, né? E aí tá ali, tinha um cara, tinha um policial do lado, na loja do lado, fazendo o bico aquele, né? Ele era policial, mas tava trabalhando como segurança na loja. E vendo tudo, olhando tudo, analisando, e aí quando viu, ele foi e se meteu. Ele, não, não, deixa assim, papai, não faz isso. Aí o cara, não, não, daí o Abner, que é esse cara aí, né? Era o, eu conheci ele como Abner, mas era o nome dele, era outro nome. É uma viagem, Abner e... Isso aqui é um total. É, tá louco. A Abner tinha outro nome, agora vou me lembrar. E aí eles começaram a discutir, daí o policial com ele, um empurrou o outro, olha que loucura. Não, é, aí um empurrou, os dois caíram assim, ó, caíram um pra cada lado, pra trás. E os dois puxaram o canhão ao mesmo tempo, só que o policial preparado, e buf, pegou na cabeça do outro. E o cara, foi. Tem tudo filmado na câmera de segurança, como é que pode, né? Os caras, estelanatário, 7-1, golpista, ou vai estar preso, não adianta, é vida curta. Como dizia minha avó, meu filho, essa vida tem dois caminhos. Ou tu vai pra cadeia, ou tu vai pra vala. Ah, e não tem outro? Não tem outro. Ah, pra vala, claro, óbvio, agora que caiu a ficha, entendi a vala da... A vala, a vala comum. É, a vala comum, puta que pariu. A gente se conhece há um tempo, já desde que eu me mudei pro Brasil, né? A gente não se conhecia diretamente, mas sabia quem era, né? Ah, eu te conhecia e, mano, sempre fui teu fã, né, velho? Tu é um dos caras, o maior país pesado brasileiro. E se não for, do mundo. Obrigado. O maior de todos os tempos, quem é? É. Fedor, e quem foi que ganhou do Fedor? Eu não gosto de falar isso aí, mas eu gosto de ouvir, sabe? Não, pô. Ah, não, é igual aquele que se apresenta prazer, mestre, verdun. Ah, não, não é verdade. Nossa, mano. É mesmo. Sai pra mim... Pô, não tem? Vai lá no Instagram, já tem um mestre fulano, eu falo, caralho, velho. O cara é tão egocentro que ele se intitula mestrão, né, velho? Eu não gosto de ser chamado... Por exemplo, tu, claro que tu é um professor, tu dá aula de artes marciais, assim. Chamar de mestre, mas eu não gosto... Quando me chamam de sensei ou mestre também, eu não me considero um mestre, entendeu? Eu não me considero. Eu também não me considero. Porque isso não é uma coisa que te dão... Que tu se dá, saca? Não sei que tu seja um mestrado em... Um mestre em alguma faculdade, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Em algum projeto de mestrado que existe no mundo acadêmico. Mas nós da luta... Tem que ser um título ganho, cara. Sim. Um aluno teu te intitula mestre, saca? Eu sou professor, velho. Tá bom. Aí eu falo ainda, quando me chamam de mestre, eu falo... Não, mestre é pros velhinhos. Então tá certo. Eu só tenho a barba branca, o resto eu não sou velho. Então não, então eu tô te chamando de mestre. Agora tu, quando tu tá no tatame comigo, tu não me ensina, velho? É. É. Não me ensina? Sim. Então, velho, tu é meu mestre, brother. Eu tenho um prazer enorme em dividir o tatame contigo, velho. Pra mim eu aprendo muito contigo. Eu ainda aprendi pouco, hein? Eu gosto de... Mas eu quando tô no tatame também, eu gosto de... De escutar, assim, eu sei que eu sou um bom aluno. Ah. Eu gosto... Quando eu dou uns seminários, né? Como eu fiz agora na Europa, vai... Eu gosto também. Quando tem bastante gente, eu... Eu vejo que na cara das pessoas que estão afim de escutar, estão felizes de te ver pessoalmente. Eu acho muito legal. O tratamento é diferente, as pessoas sabem. Mas eu, por exemplo, assim, eu sou um bom aluno. Eu não gosto de puxar o meu treino, por exemplo. Eu te uso como exemplo sempre. Tu mesmo, depois de ter toda a tua trajetória no mundo da luta, já ter se aposentado do... Sim. Do linear ali, da questão do UFC e tal. Mas ainda com as lutas que ainda tu pode fazer, tu ainda chegou pra mim... Eu fui aí ver, não quer entrar o que hoje tu? Não, não. Quem manda no que eu vou fazer é tu. Sim. Tá? Aquilo ali pra mim foi o maior exemplo de humildade, tá ligado? Um cara com toda a tua história, chegar na academia de um professor que tu ainda não conhecia direito. Deixar pra mim não, professor. É tu que manda. Hoje é tu que faz o meu treino. Tu nunca fez diferente, tá ligado? Sim. Tu sempre chegou e... O que é que eu vou fazer? É, eu gosto. Por isso que eu me considero um bom aluno mesmo, porque eu gosto de escutar e ser... Ah, só tem uma coisa que ele não gosta, de bater bolsa. Ah, é porque eu não curto mesmo. Porque eu não sei, entendeu? Você sabe o que é isso, né? Ah, eu não gosto de andar de bicicleta. Não sabe. Ah, eu não gosto de falar inglês. Eu odeio espanhol, porque tu não sabe fazer. É, pode ser. Por isso que normalmente pode vir com as pessoas, ah, eu não gosto disso, porque... Ah, mas tu tá fazendo, não sei. Então por isso que tu não gosta, entendeu? Snowboard. Não gosta. Eu? É. Cara, eu não gosto porque eu não sei. Surfe. Ó, eu amo. Tem os cursos. Tem os cursos. Eu fiquei sabendo aqui, ô Fichera. É o xerife lá, né? Sabia, né? Campeche? Quem entra na água, ô Rangel. Aí o Rangel olha pro lado. Não, hoje em dia eu já vi assim, olhando pro lado assim, fala assim, ó. Tá, vai. Puta, eu tô com uma lesão séria no meu joelho, cara. Eu fiquei maturão, fez a cirurgia? Eu fiz a aplicação de célula-tronco, só que exijo. Ai, tronco. Ai, pai. O mais irado que eu gosto que faz o do Ai, pai, é ele. O Fichera fez um também, o Ai, pai. Mas o dele faz o que é? Ai, pai. Para, ai, pai. Não, pô, eu tive uma lesão por amassamento. Uma fratura por amassamento da tíbia e do fêmur. E eu tava ficando bom. Fui demonstrar pros atletas o movimento e voltou a fraturar de novo. Eu não acredito. Aí eu fiz a aplicação da célula-tronco. Não, eu sei, mas por que que tu já tinha feito algum procedimento, alguma coisa? Ou tu teimou com o médico ou não? O joelho esquerdo, eu nunca tinha feito nada. O meu joelho era o bom, o ruim ficou bom. E aí, enquanto o bom tava ruim, o ruim ficou bom e ficou pior. E aí, mano, fiz a aplicação nos dois joelhos. Eu fiquei sabendo, como é que é a nome dela mesmo, a Norma? Tu foi lá visitar a Norma? Fui lá. Foi lá visitar ela, daí eu falei com ela até pelo Insta, assim. Ela falou, ah, o Rangê. Eu falei, ah, o Rangê teve aí contigo dele. Ah, vou ver o Dom. Chamou no manual. Eu falei, como assim? Ele chegou aqui, ah, que meu joelho, que não sei o que. Eu falei, não acredito. O Rangê, eu chamo no manual, assim, chamou o ver do manual, falou. Primeiro que eu quero, quando eu busco esse tipo de treino de áreas diferentes da minha, por exemplo, o sandá. O sandá vem com adaptação muito boa ao MMA. Ele trabalha com single e double, então ele já trabalha com a postura mais próxima ao MMA do que o Muay Thai em si, né? Sim. Então ele já vem com essa adaptação. Então, e cara, o Johnny é um cara muito forte, é um bicho do meu tamanho, um pouco mais largo. Quem é o Johnny mesmo? O marido dela. Ah, é, tá certo, claro. O Johnny, o João, o João, o João. É, o João. É, o João. Eles fez o podcast com ele, João. Gente finíssima, velho. É, eles são. O casal é dos nossos. Só que ficar naquele trabalho ali de single e double, como meu joelho tá, não tá legal. Mas saiu um vídeo bem legal no canal. Sim. Então quem aí não assistiu ainda, vai lá. Porque tem um trabalho muito legal de trocação e queda, bem interessante. Que irado, que irado, que legal.